Mais um ano se vai Como um sonho que se passa Tento reconstruir o que o tempo derrubou Cantei para a solidão Esperando você chegar Te espero aqui na lua Vida, como tu és bela Peço somente hoje o sorriso dela Vida, como tu és bela Peço somente hoje o sorriso dela Ainda tenho teu olhar estampado em meu peito Em minhas lembranças Como sinto saudade dos velhos tempos de criança Que vivia sem saber como é viver Sem você Sem você Vida, como tu és bela Peço somente hoje o sorriso dela Vida, como tu és bela 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 E aí